Fala tubers, beleza? Fala o tubers trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje aqui a gente vai tá pegando a skin da Lula, mano. Como vocês sabem aí, eu gemei bastante passe no começo pra pegar ela, né? Então, eu vou tá librando ela muito rápido, mano. Aliás, comentem aqui agora, mano. Abre o chat nos comentários do YouTube e comenta em que nível de patamar vocês estão, mano. Eu tô aqui, como vocês podem ver, mano, no 69, né? Só falta literalmente um hit... um hit não. Falta um patamarzinho pra mim atingir os 70, mano. E eu acho que é só ganhar de pene aqui, ó. Então, já vamos tá jogando aqui de pene no pique-gema. E eu acho que é só ganhar uma partidinha de pene que mata 9 kills, né? Fazer 9 kills. E a gente tá conseguindo fazer a missão, beleza? Então, é isso. Bora lá pra nossa primeira partida. Beleza, galera! Começou aqui a nossa primeira partida. Bora lá, deixa eu ver. Ó, caiu um morto no nosso time e um mapãzinho também. Um mapã com o nome de Xing Ling, véi. Que medo, mano. Deixa eu ver se tá com delay isso aqui. Eu nem sei se tá com delay, ó. Comecei acertando dois hit naquela umber. Boa demais. Só acertei mais um aqui no Frank. E, galera, mano, ultimamente, galera, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com muito, 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 muito delay mesmo, sério. Eu não sei se nessa gameplay eu tô com tanto. Na real, acho que eu nem tô. Deixa eu ver, acho que tá um tiro aqui, ó. Não, acho que eu tô com um pouquinho. Sei lá, pelo menos meio segundo de delay, meio segundo de delay tá, galera. E é muito estranho, mano. E tem vezes que fica mais. Tem vezes que fica um segundo, um segundo e meio. Tem vezes que eu caio com gente do NA. Eu juro pra vocês. Eu acho que na semana passada eu caí pelo menos umas duas vezes com o Equac, galera, assim. Eu caí pelo menos umas duas vezes com o Equac e, tipo, caraca, eu falei, mano, como isso é possível, mano? E, sério, eu não sei. Eu simplesmente não sei, galera. Talvez porque eu joguei muito Power League. Eu tava jogando bastante Power League e tava caindo bastante gringo. Toda hora eu tava caindo gringo, tanto que, mano, eu perdi bastante aí no meu liga, né? Não tem como jogar Power League com delay. É realmente bem complicado. E, sério, mano, é muito delay. Eu não consigo resolver. Eu já limpei os dados do celular. Já fechei e coisei o celular de novo. Já mudei a senha do Wi-Fi. Já reiniciei o Wi-Fi. Já fiz tudo, galera. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu acho que é só nesse celular aqui. Eu vou jogar um pouco no iPhone. Acho que eu vou trazer umas Gameplay no iPhone. Não sei. Eu vou mudar um pouco pro iPhone pra ver se é realmente o celular, o que que é, mano. Mas, sério, tá muito chato jogar com esse delay, mano. Tá muito chato. Trapaga diversas vezes. Eu não consigo nem, sei lá, fazer... Não consigo nem jogar de morte, tranquilo, tá ligado, galera? É bem... Bem chato mesmo, mano. Bem chato. Mas, beleza. Boa demais aqui. Ganhamos a primeira partida. E bora lá pra próxima. Galera, outra coisa aí que eu andei observando, mano. Tinha bastante gente reclamando aí que eu tava trazendo Zuba, galera. Sinceramente, não faz sentido você reclamar disso. Porque, assim, beleza, né? Tem gente que não gosta de Zuba. É normal. Se você não quiser... Se você não gosta, não tem por que você assistir. Mas, assim, galera. Como vocês sabem, eu posto vídeo de Brawl um dia sim, um dia não, mano. E nos dias que eu não posto Brawl, eu posto Zuba, velho. Não faz sentido você reclamar. Porque, literalmente, sei lá, velho. Se você não tiver nada pra fazer, você vai lá e assiste. Senão, você só não assiste, tá ligado? Os vídeos de Brawl tá literalmente igual, mano. Literalmente igual. E, bom, eu tô vendo direitinho também, né? Não sei. Parece que realmente o pessoal não... Mano, não sei. Tá bem ruimzinho aí. Talvez eu pare de gravar Zuba. Não sei. Não tenho certeza aí. Mas, talvez eu pare de gravar Zuba, né? E, talvez, eu traga um outro joguinho. Não sei. Eu quero dar uma diferenciada, mano. Eu quero... Eu quero ver aí uma coisinha, né? Qualquer coisa... Não sei, mano. A gente vai vendo aí. Mas, eu acho que... Tá na hora de já dar uma pequena mudança. A hora de fazer alguma coisa aí, né? Por muitas análises aí que eu fiz. Então, mano. A gente tem que dar umas mudanças. A gente tem que inovar de vez em quando, né, galera? Mas, beleza, mano. Continuando aqui com a partida, galera. Bora lá. Ó, a gente já tomou um gol aqui. Provavelmente a gente vai perder essa partida. Mas, não importa, né? O que a gente precisa aqui é fazer kill, mano. Eu acho que... Eu tenho quase certeza. Se eu ganhar essa partida aqui, mano. Eu já faço a missãozinha de Penny. E, se eu fazer a missãozinha de Penny, é GG pra nós. Beleza? Ó, bora lá. Vem cá, mortisão. Mano, vem cá, na real. Vem cá, todo mundo. Eu acho que eu já matei já o restante que precisava. Nossa, cara. Eu explodio um morteiro aqui. Não era pra fazer isso. Mas, eu acabei imitando. Meu... Não, nossa, não. É a melhor Penny do mundo, galera. Não tem como, não. Vocês viram? A mitada que eu dei agora, velho. Foi totalmente... Mano, não foi proposital aquilo, não. Não foi proposital, não. Mas, beleza. Eu peguei mesmo um morteirão aqui. Nossa, eu explodio ali pro Mortis. Mas, a Mortis mitou. E, será que a gente vai ver essa partida, mano? Será? Ó, faltam 46 segundos. Vou colocar o morteirão aqui avançado mesmo. Pra dar pressão ali naquela nitinha. Beleza? O Mortis não quis pegar a bola. Mano, alguém precisa pegar essa bola, velho. Se alguém não pegar essa bola, vai dar ruim. Ó, o Mortis pegou, chutou, fez gol. Será? Nossa, quase. Nem sei o que aconteceu ali, mano. Mas, eu sinceramente, não sei como o Mortis não fez o gol, galera. Tava tudo aberto, não tava? Não... É, não sei. Mas, tava um pouquinho aberto. Dava pro Mortis ser feito. Eu acho que o Mortis errou a bola. Errou o chute, não sei. Mas, bora lá, mano. Vou colocar outro morteirão aqui. O morteirão defensivo. Bora lá, o morteirão. O Cruzinho vai matar a nitinha aqui. Ó, matei o Mortis. Boa demais. Fiz mais uma kill. Esse pau mata o Cru também. Esse daqui, Cruzinho... Matei o Cruzinho. Boa demais, mano. O Mortis ajudou demais. E eu confio que dá, galera. Eu confio que dá, mano. Eu não sei se a gente vai perder ou ganhar. Mas, tá muito complicado isso aqui, ó. A gente vai pra prorrogação agora. Vamos... Vamos dar uma avançada aqui, ó. Vou colocar o Mortis bem aqui em cima mesmo. É isso aí, né? Fazer os caras gastar hit à toa. Na real, nem sei se deveria ter gastado tão à toa assim, né? Eu coloquei mais avançada porque eu tô com essa Star Power aqui. É... Sei lá. Faz tempo que eu não uso ela, né? Star Power aí que muita gente fala que é a pior das piores. Mas é interessantezinho aqui. Não é tão ruim, né? Então... Boa demais, mano. Mas isso aqui. Os caras fez o gol aqui. Não tem problema. Acho que a gente já até fez a missão. Ó, fizemos a missão. Agora eu acho que é só coletar a skinzinha da Lula, mano. Bora ver aqui, ó. Calma aí. Isso aqui nos missões. E... Nossa, faltava mais uma missão. Faltava mais uma missão, galera. Nem lembrava, mano, que faltava a missão do Byron. Mas, enfim, galera. Eu vou completar aqui a missãozinha do Byron. E quando eu acabar, eu volto. Beleza, galera. Voltei aqui, então, mano. Concluir a missãozinha do Byron. E bora lá pegar aqui a nossa lolinha, mano. A nossa... Deixa eu ver. Lula Rebelde, velho. Mas primeiro vamos pegar esse... Não, vamos pegar a primeira skin, mano. Top demais aqui. Skinzinha girando. Mano, que skin bonita, galera. Sério, na moral, mano. Essa aqui é uma das skins mais bonitas de todos os Brawl Pass, galera. Eu acho que essa aqui só fica parelha com a skin da Colette. Aliás, comenta aí qual skin que você acha mais bonita, mano. Eu tenho certeza. De todas as skins do Brawl Pass, a skin mais bonita, sim, que veio foi a da Colette. A Colette Trixie, né? Mas comenta aí, mano. Qual skin você acha mais bonita, velho? A da Lula Rebelde ou a da Colette Trixie, né? Na real, faz melhor, faz melhor. Antes de você comentar, vem uma gameplayzinha dela, mano. Eu vou aqui iniciar uma partidinha com ela. E depois que... É... E depois que vocês verem as partidinhas com ela, vocês deem sua opinião, beleza? Mas primeiro bora abrir esse pinpack aqui antes que eu esqueça. Boa demais, ganhei... Nossa, dois bravinhos. Mano, um pin da pene, velho. Boa demais. Beleza, galera. Iniciamos aqui a nossa primeira partida, mano. E caímos aqui com o RNG Razardão e o Raz, mano. Bora lá ver aqui. Deixa eu ver. Tem uma Jessiezinha que é nova skin. Aliás, nossa. Mano, faltou o vídeo da nova skin, né, galera? Acabei esquecendo, galera. Eu peguei sim essa skin, tá? Não se assustem aí. Mas eu peguei sim essa skin da Jessie. Porém eu esqueci de fazer vídeo com ela, mano. Esqueci de fazer vídeo com ela. Comenta aí agora, mano. Se vocês querem um videozinho com ela, mano. Eu posso até deixar no M250 de novo. Sério, eu joguei com essa skin aqui. Eu achei muito top, mano. Deu até vontade de puxar o M250 de novo. Então comentem aí se vocês querem um vídeo pegando o JessieM250 de novo. Sei lá, só um vídeo mostrando a skin mesmo. E é isso, né, mano? Bora lá. Mas vamos ver aqui. O RNG Razardão já comeu ali o Glyph. Boa demais. E vai ser bem intenso aqui pra mim, né? A Lola, mano. Ela é muito forte, beleza? Mas ela é bem... Sei lá. Não é muito fácil de acertar ativos com ela, galera. Não é muito fácil, não. Pelo menos quando ela tá sem a Lolinha, né? Como vocês podem ver aqui, eu atico nos caras. E os caras têm uma movimentação insana. Ou eu que tô com a amiga bichada. Não sei, galera. Mas não é muito fácil, né? Acertar, tipo, tudo. Sei lá. Você pode acertar umas 4 balinhas, 3 balinhas. Mas é meio complicadinho de acertar, mano. Ainda mais quando o Numbrawer tem uma movimentação muito boa. Mas bora lá. A Max me deu velocidade aqui. Ó, boa demais. Eu peguei a Lolinha. Agora a gente faz um gol, mano. Sai mais um gol, né? Alguém fez o primeiro gol lá que eu nem sei quem foi. Eu acho que foi o Razardão aí. Mas... Beleza. Aqui é que eu tô com a Lolinha, mano. Depois que eu tô com a Lolinha, galera. GG, mano. Nem tem como pros caras. Bora lá. Só bora colar aqui, ó. Toma aqui. Ó o dano que ele recebe. Boa demais. Beleza. A Max passou aqui pro Morse. O Morse vai fazer o gol. Ó. Ainda mitou ali, ó. Deu uma zoada. E boa demais, mano. Ganhamos. E é isso. Bora pra nossa última partidinha do vídeo. Beleza, galera. Última partidinha do vídeo iniciada, mano. Bora lá contra um Sérgio, uma B e uma Max, mano. Bora ver o que vai dar isso aqui, ó. Dessa vez aqui, eu caí contra... Eu caí contra, não. Eu caí com um Noutz Coração e o... Feli? Fefi? Sei lá, mano. Fefi. Eu acho que é Fefi o nome dele. Não sei. Mas bora lá, mano. Tá bem complicado aqui. O coach não tá querendo ficar no Sérgio dele. Aí eu tô aqui no mid contra uma B. Tem uma Max muito chata também me atacando, mano. Que chata, velho. Meu Deus. Calma aí. Eu sei que eu sou uma Lola muito apelona, mas... Por favor, né, galerinha. Tenha piedade aí, mano. Ó. Nossa, o Sérgio ainda me atirou aqui. Matei o Sérgio. Mano, como eu não morri, galera? Não, sério. O como eu não morri não... Não tá escrito, não, galera. Não tá escrito, não. Aqui eu imitei, velho. Ó, mas pera aí. Tem uma Bia bem chatinha aqui, ó. A Bia quer porque quer acertar um tiro. Não, você não vai acertar um tiro em mim, Bia. Ô, Biazinha chata, hein. Não desiste, mano. Só vai desistir quando acertar um tiro. Mas beleza. Bora voltar aqui, ó. Calma aí. Vamos ver se eu vou ser acertado pela Bia ou não. Opa, fui acertado pela Bia. Ela finalmente pegou o 3K que ela tanto queria. E bora ver como que a gente vai definir isso aqui, mano. Que vai ser difícil. Ou seja, já tá até mandando carinha de triste. É um filho da mãe mesmo, né? E ele sabe que ele vai ganhar. Os caras sabem que vai ganhar, mano. E começam a mandar chorinho pra zoar, galera. É dar muita raiva, galera. É muita raiva. Porque literalmente você sabe que o cara vai ganhar. É meio difícil você dar uma virada, né? Mas bora ver o que a gente vai fazer aqui, mano. Ou seja, deu TP em mim, né? Não tinha nem o que fazer aqui. Aí o bichão... Ó, coachzão mitou. Coachzão matou o Surge. Boa demais. Coachzão untou. Coachzão matou a Bia. Coachzão matou... Não, não. Esse é o melhor coach do mundo, galera. Noites Coração é o melhor coach do mundo, velho. O cara literalmente fez uma defesa com triple kill. Ele matou o Surge. Depois deu uma ult. Matou a Bia. Depois deu outra ult. Matou a Max. Agora eu comeu os caras lá em cima de novo. Comeu a Max também. Deixou tudo miado. Matei o cara aqui em cima. Dei uns tapinhas aqui nesse Surge. E fizemos o... Não. Caraca, mano. Não, sério. Você é um mito, noites Coração. Você é um mito, cara. Você é o melhor coach da Latam, mano. Olha esse coach jogando, galera. Mas bora lá, mano. Bora lá. Deixa eu ver aqui, ó. Toma aqui. Seus carinha aqui. Nossa, eu vejo o 3K da Bia. Ela tava ansiosa, mano. A Bia tava se mordendo pra dar esse 3K em mim. Mas bora lá, mano. Tem 27 segundos. Eu acho que é só segurar. A gente não vai conseguir fazer outro gol. Mas é só segurar. Deixa eu dar um daninho aqui nesse Surge, ó. Dei um daninho no Surge. Consegui matar a Bia. O coach quase matou ali o bichão. Deixou com 2 de vida. E agora é só segurar. Vai, Sandão. Vai. Mano, o Sand foi o que menos fez nessa partida. Então vai lá, Sandizão. Mano, eu confio, velho. Pelo menos uma defesinha. Uma paralisação você tem que fazer, velho. Ó, morremos aqui. Mas tudo bem. 5, 4, 3, 2, 1. Boa demais, galera. Conseguimos defender. E ganhamos a partida, mano. E olha só, cara. Contra o Edinho, mano. O Edinho e o Wesley, velho. Top demais. E o Cauê, né? Claro, também. Mas é isso, galera. Boa demais. Finalizamos aqui. E... Mano, muito top esse skin. Muito top mesmo. E eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, não se esquece. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E, é claro, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou até mudar meu nomezinho pra roxo aqui, ó. Deixa eu ver como que fica mais bonitinho, mano. Deixa eu ver aqui no meu perfil se ficou topzinho roxo. É, ficou topzinho. Então eu vou deixar assim mesmo. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui.